Morreu em São Paulo aos 63 anos a jornalista Beatriz Tillman. Em mais de 30 anos de carreira, ela cobriu fatos importantes para o país, como a eleição e a morte de Tancredo Neves, os Jogos Pan-Americanos e a visita do Papa Francisco ao Brasil. A repórter chegou a cursar direito, mas trocou para o jornalismo depois de dois anos. Entrou na Globo no final de 1982. Na TV Globo, passou pelo Bom Dia Brasil, Jornal da Globo, Jornal Nacional, Globo Repórter e Globo News, cobrindo diversas áreas. Beatriz lutava contra um câncer e deixa dois filhos.